Música Estaremos hoje ensinando a forma correta de você sanitizar um alimento a ser ingerido crudo. O que é sanitizar? Sanitizar é você tirar todo o excesso de sujidade do alimento e você fazer uma correta higienização para ele ser consumido logo em seguida. Devo lavar todo o alimento, tirando em água corrente, tirando todo o excesso de sujidade dele, seja legumes, verduras ou frutas. Devo colocar uma colher de sopa de água sanitária para cada um litro de água e logo em seguida devo mergulhar o meu legumes ou as verduras. Pelo tempo mínimo de 15 minutos. 15 minutos? 10 não é suficiente? Não. 10 minutos não seria o suficiente para matar os micro-organismos que podem prejudicar a nossa saúde. Posso usar qualquer tipo de água sanitária ou cloro para fazer a minha higienização? Não podemos usar água sanitária que contenha cloro comum ou alvejante. Por isso devemos usar aquela que contenha apenas 2 a 2,5% de cloro ativo. Depois do molho, posso já consumi-lo? Ou devo enxaguar, usar o vinagre para enxaguar, alguma coisa assim? Não é necessário você enxaguar o alimento. Se caso preferir, faça com água filtrada. Ok? Em que tipo de alimento devo usar esse procedimento de higienização? Em todo alimento que você vai consumir cru, seja legumes, verduras ou frutas. Posso reaproveitar a mesma água para sanitizar outros alimentos? E posso misturá-los? Sim, desde que antes você tire todo o excesso de sustentidade do alimento, sejam legumes, verduras ou frutas. Sim, desde que antes você tire todo o excesso de sustentidade do alimento.